Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, ponha o celular um pouco aqui embaixo, pra mim poder responder umas perguntas aqui no meu canal. E aí vai ficar aparecendo a metade só do meu rosto aqui, porque eu coloquei aqui pra mim poder ver aqui no computador e ali também. Ficou meio baixinho aqui, né? Vou ver se eu consigo erguer um pouquinho. Ficou meio baixinho. Consegui erguer um pouquinho mais, porque aqui é o lugar que deu o espaço pra mim colocar o computador, pra mim poder responder umas perguntas. Tem várias perguntas aqui que eu preciso de responder, só que eu não vou responder todas, todas agora, nesse momento, porque são bastante e eu acho que o tempo vai ser curto, porque eu não gosto de deixar o vídeo muito longo. Mas eu vou responder algumas que tiver aqui mais fácil, tá bom? Então, a primeira pergunta, a Ana Paula Pérez perguntou, você pode me fazer um favor de ensinar como trocar a agulha da máquina Sansei? Olha, a máquina Sansei, eu já vendi ela, eu vendi pra mim comprar outra que é industrial, porque essa era semi-industrial, eu já vendi, eu já fiz vídeo contando, mas acho que nem todos veem o vídeo. Porque a pessoa, quando procura pra trocar a máquina, vai no meu vídeo que eu fiz mostrando a minha máquina quando eu tinha comprado ela, né? Mas depois eu vendi ela, e antes de eu vender, eu devia ter feito um vídeo pra modo de ensinar como trocar a agulha, mas não passou isso pela minha cabeça, né? Eu usava e nunca ensinei como. Mas agora não tem jeito mais. Eu tô indo meio rapidinho aqui pra ver se dá tempo de eu responder vários, tá? E a outra pergunta é a... É Soare, é Soare, eu não sei se é mulher ou é ou, mas a foto é de mulher. Ela perguntou, você vai ao culto? Ah, se você mora aqui em Curitiba, se você perguntou se eu vou no culto na congregação, a gente tá indo no culto agora nas terça-feira, sábado e domingo, porque voltou o culto na igreja com 25% da capacidade de lotação que pode, tá 25% dentro da igreja com o distanciamento, nós já estamos congregando sim, graças a Deus. A outra pergunta é da... Nisse Maria da Silva Bárbara. Ela perguntou assim... Você já conseguiu a outra máquina, né? Sim, a outra máquina, a Simone trouxe essa aqui, ó. É do mesmo modelo e marca, só que essa aqui é com óleo embaixo, colocado óleo embaixo. Aquela não, aquela era seco, mas tá costurando bem, só que faltou serviço essa semana. Eu tô meio a paradona agora, porque faltou serviço. E tô aproveitando pra me tirar os atrasados com meus inscritos aí, né? Então, é, a pergunta dela é se você já tinha conseguido outra máquina. Eu já mostrei no vídeo aqui, mas eu volto a falar. Eu já tô costurando outra máquina sim, ela já trouxe a outra. Só que essa máquina é da mulher que traz serviço pra mim, não é minha não. A minha é só a máquina bordadeira, a galoneira e a interlock, e essa reta que tá atrás, que é a minha. Essa transporte é da Simone, que é a mulher que traz serviço pra mim. A outra pergunta é da Marli Godoy. Marli Godoy, eu não lembro dessa menina, mas deve ser que ela me conhece e eu não lembro dela. Ela me perguntou, olá, me desculpa a pergunta, mas você é evangélica? Graças a Deus, eu sou evangélica, eu sirvo a Deus na congregação cristã, tá bom? Então, se você quiser conhecer minha igreja, fica à vontade. É a congregação cristã do Brasil aqui, no Brasil. E nas outras regiões, cada um tem o seu nome, é a congregação cristã, a igreja que usa velho, tá bom? E a próxima pergunta é da Maria Cristina. Você pode fazer com cacau em pó? Ah, eu fiz com Nescau, não sei, eu nunca comprei cacau em pó. Eu fiz com Nescau, tá bom? O Eduardo veio aqui, porque eu tô correndo, eu tô gravando. Então, eu nunca usei cacau em pó, mas eu fiz com Nescau esse chocolatinho. E a Joila Oliveira, Joila, Joila, uma coisa assim. Ela perguntou, Ivonete, onde você compra corante? Eu compro aqui na minha cidade, na casa que vende produto de limpeza e produto pra fazer sabão. Só que no site você encontra também. Eu fiz um vídeo aí no canal contando como você faz pra comprar esses produtos. E eu vou mostrar, amanhã eu vou pegar um corante de sabão e eu vou mostrar aqui no canal o nome certinho dele. Porque eu fiz o nome certinho do produto pra fazer essência do sabão. E o pessoal gostar bastante, porque resolveu a dúvida deles e fica mais fácil pra encontrar. E amanhã eu vou ver se eu vou lá comprar um corante também pra me mostrar pra vocês aqui um detalhe. Porque as pessoas perguntam bastante, tá bom? E eu compro direto na casa de fazer produto, tá? E a outra pergunta é da Marta Maria França Ramos Guimarães. Ela perguntou, estou precisando do nome do corante. Ela poderia mostrar também? Então, amanhã eu vou lá buscar o corante e eu faço o vídeo. Depois da manhã vai estar disponível no canal, se Deus quiser, né? Se Deus der saúde pra gente. E ela mesma perguntou novamente, eu estou me inscrevendo no seu canal. Você usa o corante de onde você compra? Eu compro o corante na casa de produto de limpeza e produto pra fazer sabão. Essas coisas é produto de limpeza lá mesmo. Já mostrei aqui no canal, mas a mulher não tá atendendo pelo WhatsApp mais. Ah, e ela de novo perguntou, você não me respondeu? Eu não tive tempo de responder porque eu tava trabalhando bastante. E eu não respondo aqui no comentário, porque cada vez que eu respondo por aqui, as pessoas não veem o comentário. Mas esse aqui eu vou responder. E se você ler, você vai vir ver esse vídeo e vai ver. Então, eu vou escrever que amanhã tem resposta no canal. Então, amanhã tem resposta no canal. Eu coloquei aqui, ok? Porque, às vezes, eu respondo aqui e as pessoas não voltam a ver. Daí eu só dou o coraçãozinho nas perguntas, tá bom? E a próxima... A próxima é um... O Victor Bial... É... Where are you from? É de onde que eu sou? Eu sou do Paraná, Brasil. Curitiba, Paraná, Brasil. A outra pergunta é... Da Priscila. Qual a quantidade de óleo e açúcar para essa receita? Ah, depende o tanto de milho. Se você colocar seis espigas de milho, você vai colocar... É... Meia xícara de óleo e... Cinco colheres de açúcar, se você gosta um pouco doce. Se você gosta menos doce, diminui um pouco o açúcar, porque dá pouca massa, tá bom? Pra essa quantidade de milho aí. E a próxima... Essa pergunta foi da Priscila, que ela perguntou sobre o bolo de milho ali que eu fiz. E a outra pergunta é... Da... Ecrair Francisco, que é ele, eu acho.